Música Fala galera, mais um né Xara? Mais um Corona News Pessoal, prepare-se pra notícia ruim Vem notícia ruim aí Vem notícia boa, vem notícia ruim Nem tudo É coisa ruim O que é bloqueio, entende-se de ruim Que é adiamento Entenda-se como boas Você que parou aqui pra ver O Corona News Já não viu isso em lugar nenhum Eu não vi em lugar nenhum Pois é né É, então você que parou aqui pra ver Pela primeira vez no Cinefus Ainda não é nem inscrito Se inscreve aí Se inscreve no Cinefus Aqui no canal Se inscreveu? Lembra de ativar o sininho Pra receber as notificações semanais Que toda semana tem vídeo da gente aqui Gostou? Dá um joinha pra gente aí Tá? Vamos às notícias né Xara? Vamos lá Vamos às notícias Que o negócio Tá feio Tá? Vamos de boa Vamos começar com uma boa Né? Doutor Estranho né É, não diria nem tão boa Pelo seguinte É Ele tá fazendo certinho Não, ele já tinha mudado É a terceira É o terceiro adiamento Doutor Estranho A coitadinha já não sabe o que fazer Com aquele cronograma Todos os filmes do MCU Ele estaria estreando Em 2021 ainda Agora parece que com essa mudança Ele vai estar estreando Em março De 2022 Que vai atrasar tudo Segundo a dia Se vocês entenderem O universo Marvel Tá um filmezinho Ligado no outro Então tem que se respeitar As datas Tudo direitinho Mexeu em um cara A ordem dele Vai mexer na cronologia toda Entendeu? Assim como também Tiveram alterações As datas de estreia De Homem-Aranha 3 Isso Que ainda não tem título E a sequência De Homem-Aranha do Aranho Inverso Homem-Aranha do Aranho Inverso Ele tá estreando No início de 2022 Foi pro final O Homem-Aranha 3 Ele tá estreando Em julho ou junho Do ano que vem Vai estar estreando No final do ano Foi lá pro outubro Novembro As datas certinhas Existem lá na página Tudo na página Junto com a notícia Tá? E tem a história Do Last of Us É o 2 A sequência Ganhou data oficial Tá? De lançamento Acho que em junho Tá certinho lá na página Tudo tinha sido adiado Por causa da pandemia Só que conseguiram resolver tudo E o jogo vai estar sendo lançado agora Aí galerinha A game Tá sem o que jogar Engraçado que os caras Tem 70 jogos instalados Mas eu quero um lançamento Né? Você que fica aí comprando Um monte de jogos E não joga Já vem mais Last of Us 2 Aí pra você Olha que bacana Tá? É... Rapaz E essa é polêmica Essa é da história Do cinema Rapaz Olha a treta Fala da história Da treta aí A rede de cinemas AMC Que é super famosa lá fora Diz que não exibirá filmes Da Universal Pictures Devido A Universal ter lançado Trolls 2 Em streaming Logo no começo da pandemia Ainda tinham os cinemas abertos Né? Nos Estados Unidos No mundo todo Claro E a Universal optou Por lançar direto Em Video Demand Né? Que você compra A versão digital Do que deixar Pouquinho tempo no cinema E o Cláudio Lançou na data de estreia Do filme no cinema Lançou ele em streaming Que arrecadou cerca de 100 milhões Olha isso Em venda Tá? E Ocorreu Que o responsável Cabeça lá Da Universal Disse que Ó Pretendemos lançar mais filmes No formato Digital E cinema Ele quer A ideia dele é fazer Uma coisa simultânea Cinema e streaming Você vai assistir onde você acha melhor Eu gosto de estar no cinema Vou pro cinema assistir Ah eu quero ver no conforto Do meu sofá Você vai É Eu preciso também pra aquela galera Que não tem aquele streaming Também né? Em compensação A rede de cinemas A MC Não gostou da atitude dele E já disse que Não vai Vai boicotar A Universal E não vai estar lançando Os filmes da Universal Da Universal geral Não é Parou O que ia sair só esse ano Você ia ter O Velozes 9 E ano que vem Tem o Jurassic World 3 São filmes que fazem Muito dinheiro São franquias São franquias milionárias Galera Fuderosas Agora Uma rede de cinema Se negar e exibir Olha o tamanho do problema Olha o probleminha Pra Universal resolver aí Matéria completa lá na página Tá E tem a história também Do Regal Cinemas É outra rede também Olha só Tá Ela diz que não vai boicotar Vou botar Vou botar A Universal Ou qualquer outro estúdio Mas tem o seguinte Ela só vai lançar filmes Que respeitarem a janela De lançamento Para o streaming Janela é aquele espaço Entre o lançamento No cinema E o lançamento em streaming Geralmente de 3 meses Tá Era a mesma coisa Como tinha a locadora Na época da locadora A gente E essa janela De streaming Qual vai ser O cinema Pra home video Então O Regal deixou bem claro Não vamos boicotar ninguém Mas só vamos lançar Os filmes que respeitarem Essa janela Matéria completa lá na página Aí eu te falo Essa loucura toda Da pandemia Essa confusão toda Que tá acontecendo no cinema Vai mexer com o Oscar E com o Globo de Ouro? Mexeu Vai Foram mais Mudanças nas categorias Que o Oscar Anunciou Que tá na página também Tá Tanto o Oscar Quanto o Globo de Ouro Fizeram o seguinte Eles não vão estar Só vai conferir filmes Que estiverem Passando pelo cinema Pelo menos uma semana Na Califórnia Com 3 exibições diárias Tá Se você lançar Como fosse uma regra É Vai ser uma regra Lançar direto em streaming O Roma ganhou Da Netflix Mas esteve no cinema antes Assim como o Irlandês Então se eles mantiverem isso Os filmes que foram lançados em streaming Poderam concorrer Agora Se não tiver exibição no cinema Pelo menos Uma semana Com 3 exibições diárias Os filmes não concorrerão Tá Mais detalhes lá na página É uma coisinha que é obrigatória deles Mas isso é bacana Pelo menos estão tentando ser democráticos O máximo possível Né Bom E agora vamos falar de notícias Boas Não tão boas É melhor do que nada Amigo Pra você que ia passar O 4 de maio Achando que não ia ter convenção Você que aí tá esperando uma notícia boa sobre o Star Wars Dá notícia aí No caso duas notícias Temos duas notícias Primeiro vai ter uma convenção virtual de Star Wars Tá Não tá claro ainda se vai ser no Disney Plus É Ou no canal do Youtube Eu acho que a vida seja no canal oficial Tá A galera que a fã procura Dá uma olhadinha aí Que deve estar dizendo alguma coisa Dia 4 e dia 5 Vai estar rolando essa convenção virtual Junto com aquele especial do Mandalorian Tudo mais É O Mandalorian é Disney Plus Tá Aquele documentário É certeza Isso é Disney Plus Certo Agora a convenção que eu acredito que seja Somente no canal E sobre a Star Wars Celebration A Star Wars Celebration emitiu uma declaração Eles teriam Eles tem um evento marcado pra agosto Esse ano em Anahai Tá Na Califórnia Dizendo que o evento está de pé Até Visando a situação ter sido normalizada Tá Eles estão em contato com os órgãos responsáveis lá Centro de doenças Centro de doenças Tudo da cidade e do estado Pra estar averiguando Se não rolar até agosto A melhor que eles esperam pra prosseguir com o evento Eles vão estar fazendo reembolso do valor Tá Ou passando Ou dando direito à pessoa A trocar o valor pelo ingresso Pro próximo Celebration Tá Mas os detalhes lá na página A melhor coisa do celebre Deixa pra gente aqui no Brasil Que a gente acompanha tudo Pelo canal oficial Isso que é bom Tá Eu fico É o final de semana que eu perco no YouTube O tempo todo Tá É isso aí Tá chegando galerinha Hoje Dia 1º de maio Que nós estamos gravando o vídeo Né Não deu nem pra fazer uma homenagem Aqui ao de um trabalhador Porque a gente não sabe Quem tá trabalhando Quem não tá Nós estamos aqui Né No nosso trabalhinho Trazendo pra vocês aqui o nosso vídeo Tá Você Que assistiu o nosso videozinho aqui Né Que tá agradecendo o trabalho do Cinectus Muito obrigado Tá Você que tá compartilhando o nosso vídeo Sem palavras novamente Pra dizer pra vocês aqui Tá Obrigado Mesmo de coração Tá É isso meu chará Isso aí Falei Até a próxima